Olá, cursista! Seja bem-vindo à disciplina orientações gerais neste primeiro período do curso pró-funcionário. Meu nome é Patrick Moretti, sou graduado em Sistemas de Informação e especialista em gerenciamento de projetos. Atuo desde 2009 como analista de economia de informação no IFES Campus Vitória, na área de infraestrutura de redes. Desde 2011 como tutor à distância, no CEFOR, em disciplinas do curso técnico em informática. Atuei como professor em curso da rede SENAC e na capacitação de servidores municipais pelo projeto Eco-Cidadania em Niares. Nessa disciplina, você conhecerá o programa pró-funcionário. Veremos que seu objetivo é nos situar quanto à proposta político-pedagógica e oferecer subsídios para reflexões sobre a aplicação prática da ética no cotidiano da escola. As avaliações serão por meio de questionários, fóruns, chat, memorial descritivo, envio de arquivos e avaliação presencial. Serão 39 pontos por meio de atividade, 51 pontos nos encontros presenciais e 10 pontos referentes ao memorial descritivo. Esta disciplina tem como referencial bibliográfico as apostilas disponibilizadas pela rede E-TEC Brasil. Para o sucesso no curso, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Organize um horário para se dedicar às atividades propostas e, em caso de dúvidas, procure seu tutor à distância. Estude, dedique-se, pois a aprovação será consequência do seu esforço. Conte comigo, com os tutores e com toda a equipe do Cefor. Bons estudos e um forte abraço.